O curso de qualidade do leite realizado pelo CONFIE teve como objetivo orientar os técnicos que trabalham junto aos assentados a diagnosticar problemas relacionados à qualidade do leite. Nós temos nos assentamentos, grande parte dos assentados produzem leite e temos um problema de qualidade, como de resto toda agricultura tem problema de qualidade do leite. Então nós fizemos uma programação para discutirmos com esses técnicos um aperfeiçoamento no que tange aos cuidados que devem ser tomados para que no final o produtor possa produzir uma matéria-prima, um leite, de qualidade de acordo com as normas vigentes. Esses cursos se somam a dias de campo, a um conjunto de iniciativas que a Embrapa vem tomando, que as empresas de assistência técnica vêm tomando, que as indústrias vêm tomando, se somam, para buscar auxiliar o produtor a encontrar os meios para se adaptar a produzir um leite com qualidade. Bem, a atividade leiteira é uma atividade um tanto complexa, porque ela vai desde, assim, ela envolve muitos segmentos que vão desde a escolha dos animais, desde a escolha da raça. É todo um manejo de cria, de recria de animais, de alimentação, de sanidade, de manejo de ordenha, ou seja, é uma atividade que exige muita atenção, muita dedicação por parte do produtor. Em 2002, foi publicada a normativa 51. Nela, são observadas as técnicas de produção, identidade, qualidade, coleta e transporte do leite. É uma regulamentação para que o leite tenha qualidade compatível com padrões internacionais. Ela também prevê que essas normas sejam cumpridas até julho de 2011, mas as previsões não são boas. O interesse do produtor é produzir um leite de qualidade, para ganhar mais e para que o consumidor tenha um produto melhor na mesa. Agora, as dificuldades de infraestrutura são grandes. Existe, sim, o interesse por parte do produtor de ter um produto de qualidade, mas precisamos de incentivo e de apoio do governo. Eu acredito que tem três alternativas aí. Ou o governo abandona a normativa 51 e deixa a situação do jeito que está, ou ele investe no agricultor para melhorar as condições e, consequentemente, melhorar a qualidade, ou boa parte, que é a terceira possibilidade, e boa parte desses agricultores que estão produzindo leite hoje em situação precária vão abandonar esse setor. Para que a gente consiga atingir esses padrões de qualidade que estão previstos, para terem uma ideia do que foi previsto para 2005, que eram limites de um milhão para células somáticas, um milhão para contagem bacteriana, e isso são níveis muito elevados, grande parte dos produtores não estão aptos ainda. Ou seja, se fosse para valer hoje, muita gente estaria fora da atividade. Mas o produtor está ciente dos problemas que deverá enfrentar até lá e se mostra otimista. O passado fazer esse trabalho com vocês aí, para nós melhorou muito. A questão da produção dos animais, a gente conseguiu agarrar e entender que tinha que melhorar. Então, para nós foi muito bom. Para nós aqui é um pouco difícil a questão de pastagem, que é um lugar bastante baixo, então a gente, às vezes, se atrapalha um pouco, né, tia? Então, para melhorar mais a quantidade de leite. E agora com os técnicos aqui, eles estão te dando alternativas para o senhor conseguir resolver esse problema? Exatamente. Eles estão ajudando nós na questão da prática, né, o melhoramento da pastagem. É muito bom para nós.